É a pergunta de um milhão de dólares, né? O que você está comprando? Esse é um filtro inicial para quem está começando. Para o ouvinte, para o espectador, telespectador, que não entende absolutamente nada de ações. Luiz, me ajuda, o que eu faço? Então, acho que essas são dicas básicas para quem quer começar a investir. Uma pergunta que sempre me fazem, o que você está comprando? É sempre assim, eu sempre falo, não, é longo prazo, gente, vamos comprar. O que você está comprando? Não, tá bom Luiz, mas o que você está comprando? Agora vamos para o que interessa, o que você está fazendo? Todo mundo quer saber, é a pergunta de um milhão de dólares, o que você está comprando? Olha, a gente sempre fala de cinco setores na Bolsa, falando um pouquinho mais de estratégia em si. Que é o setor BEST, BEST de melhor mesmo, então é o acrônimo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. O que essas empresas têm em comum? Algumas características. Primeiro, a perenidade dos seus negócios. Então, o que é perenidade? Imagina, os diversos ciclos e dificílimos ciclos econômicos que o nosso país, mundo, enfim, passou. E a humanidade sempre encontra um jeito de se recuperar e se recuperar geralmente melhor do que antes. Seja através da tecnologia, novas formas de pensar. Então, esse tipo de setor, ele já se provou muitas vezes no tempo. Ele tem essa sustentabilidade. Por quê? Você chega na sua casa, mesmo que todas as luzes estejam desligadas, o dia inteiro, vai chegar no final do mês e você vai ser cobrado pela energia elétrica da sua casa. Então, é um boleto que você não pode fugir. Não. Seu cartão de crédito é a mesma coisa. O celular, então, nem se fale, né? A gente não vive mais sem dados, sem internet. Então, é uma conta que você vai priorizar. Então, em períodos de crise, o que você vai fazer? Você vai comprar mais um tênis ou você vai pagar a sua conta de luz? Você precisa escolher. Você vai, né? Claro, vai pagar a conta de luz. Instintivamente, você vai pagar a sua conta de luz. Perfeito. Então, isso dá uma solidez, uma resiliência muito grande para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio. Tá. Segundo, essa resiliência, ela traz uma outra consequência natural, que é a previsibilidade de fluxo de caixa. Então, essa empresa tem ali uma série de clientes cativos. Pode ser que ela tenha alguma inadimplência em determinado momento, claro. Mas ela sabe ali, baseado em um longo histórico, dos clientes que são bons pagadores, dos clientes que são maus pagadores. Então, você tem ali uma previsibilidade. E, por fim, são empresas que, geralmente, dada essa previsibilidade, tem margens robustas. São margens folgadas que permitem que essa empresa reinvista no seu próprio negócio e que, ainda assim, no final do ano, sobre mais um recurso para ele remunerar a todos os seus sócios. Perfeito. Então, são boas pagadoras de dividendo. Então, são alguns pilares, assim. Claro, não é fechar o olho e sair comprando tudo que é desse setor, né? Esse é um filtro inicial para quem está começando. Então, você meio que começa ali entendendo o que você não quer para a sua carteira também, né? Às vezes, quando você começa do não, que você não quer... Já te ajuda. Você já elimina, eu diria que, 80% das outras empresas que você não precisa nem olhar. Então, a gente tem também outro macete, que são esses cinco setores para fugir, pelo menos, no início. A aviação civil. Quantas empresas a gente já não conheceram que faliram nos últimos 20, 30 anos, né? A líder de mercado hoje não era a líder de mercado há 10 anos atrás, né? Então, o setor é extremamente difícil. Margem muito apertada. Quer dizer, o que sobra de lucro, né? Da receita, o que sobra de lucro é tão pouco que essa empresa tem que reinvestir em si mesma. Só sobra para ela reinvestir no seu capital de gírio, né? No seu CAPEX, enfim. Perfeito. Então, a aviação civil é um negócio muito difícil. Construção civil também, apesar de ser um setor extremamente essencial, multiplicador de renda, ele é um setor extremamente volátil, extremamente cíclico. Também, a gente tem um longo histórico de incorporadoras, construtoras, que não sobreviveram ao longo do tempo. Apesar de ser um setor também muito importante. Frigorífico e proteínas, também. Extremamente cíclico, exposto a variáveis, a externalidades, né? Que a gente chama, que não estão sob o controle dessas empresas. Então, por exemplo, controles sanitários, política internacional de segurança alimentar, preço de commodity. Então, imagina que essa empresa tem que ter no balanço dela contabilizado. Desde o grão que alimenta os seus animais, até o próprio preço de todas as commodities. Então, assim, você não controla o preço das commodities. Também é um setor bastante difícil. E varejo? Varejo e lazer. Turismo. Varejo, eu acho que é o que está mais óbvio, né? Durante esse ano, né? A gente tem várias... É impressionante essa crise do varejo, né? Impressionante. Então, assim, todos eles também têm características muito parecidas. São extremamente cíclicos. Não tem uma vantagem competitiva, quer dizer, você tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, hoje, qualquer um tem a acessibilidade de abrir um e-commerce e vender os seus produtos. Você vê hoje o efeito Shopee, né? Efeito Shopee, efeito Chain, né? O que está causando no nosso varejo, né? Então, assim, são setores que dificilmente vão trazer para esse investidor a tranquilidade que ele quer no longo prazo. Montadores também? Ah, difícil, né? Aqui no país depende muito de incentivo fiscal. Quantas não fecharam, né? Desde 2020, depois que acabaram com o incentivo fiscal. Sim. Então, são setores difíceis. Então, assim, são setores importantes para a economia, sem dúvida nenhuma. Mas você tem que saber onde é que você vai amarrar o seu cavalo. Você tem que lembrar que você tem que ir em empresas que provavelmente têm uma grande probabilidade de sobreviverem pelos próximos 30 anos, que é o prazo que você vai investir, né? Claro. Para o ouvinte, para o espectador, telespectador da desobediência produtiva, que não entende absolutamente nada de ações. Só que ele assistiu a essa entrevista e ele falou, não, eu quero colocar em prática o que a Luiz falou. Eu estou encantado e eu preciso dar o primeiro passo. Luiz, me ajuda, o que eu faço? Legal. O primeiro passo não é na renda variável. É você ter uma reserva de emergência. Tá. Lembra aquilo que eu falei sobre você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas? Depois não dá, né? Exato. Depois não dá. Depois você já está lá embaixo, já não tem mais volta. Então, o seu paraquedas é a sua reserva de emergência. Tá. Não colocar recursos na renda variável, que sejam do curto ou do médio prazo. Tá. Você saber entender muito bem as suas finanças pessoais para você saber colocar cada recurso na sua devida caixinha. Tá. A caixinha das ações é a caixinha do longo prazo. Nunca se esqueça disso. E risco também. De risco. Claro. Sim. Claro. Onde você tem o maior potencial de ganho é onde você tem mais risco. Claro que esse risco é inversamente proporcional ao seu conhecimento. Então, comece estudando o básico. Desses cinco setores que eu falei, pega uma empresa, a principal empresa de cada setor. Comece a estudar. Não estou falando de você nem ler balanço. É entender o que essas empresas fazem. A partir do momento que você conseguir explicar o que essas empresas fazem em um parágrafo, você já sabe mais do que a metade do mercado. Legal. Muita gente primeiro compra baseada em dica. Não sabe o que a empresa faz. Quem que é o dono dessa empresa? Qual que é o dividend? Sabe? Coisas básicas. Você faça as perguntas básicas. De fato, como se você estivesse se tornando sócio de um negócio. Então, se pergunte. O que você faria? O que você perguntaria se você estivesse se tornando sócio de uma padaria? É exatamente a mesma coisa. Você vai querer saber se naquela região vende muito pão, se os clientes estão vindo presencialmente. Sabe? Claro. Coisas básicas. Básico mesmo. Então, dê o primeiro passo. Vá adicionando complexidade no seu estudo conforme você for amadurecendo. Então, acho que essas são dicas básicas para quem quer começar a investir. A nossa empresa começou como educacional justamente por isso. A gente acredita muito que a transformação está na educação. Só que é aquilo. O cidadão está educado se ele quiser. A pessoa tem que procurar buscar também esse conhecimento. Porque você investir em bolsa é simples, mas não é fácil. Você vai ser desafiado por diversos momentos na sua trajetória. E você vai ter que ter conhecimento para tal. Exatamente. E conhecimento requer tempo, paciência para você se aplicar em algum tipo de estudo. Exatamente. E você sabe que tem muitos fatores psicológicos também aliados a essa indisciplina com o dinheiro, com os seus recursos financeiros. Tem gente que tem fobia de falar de dinheiro. Que não pode abrir o cartão de crédito que já treme. Não, não. Isso aqui eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei investir. Tudo bem. Eu deixo ali parado e está tudo certo. Então, é sempre um tripé. Você tem que saber procurar se desenvolver para ganhar mais, claro. Se desenvolver para ver onde você pode cortar custos, principalmente custos fixos. O que você pode fazer para ter uma vida confortável, mas, sei lá, que você possa abrir mão de alguma coisa num primeiro momento para que sobre mais no final do mês. E que com essa poupança, você sabe aplicar os seus recursos nas caixinhas certas, vamos dizer assim, para que você consiga fazer com que esse dinheiro, pelo menos, não perca valor no tempo. Que ele seja corrigido pela inflação. Então, a gente é muito ensinado nas escolas, nas faculdades, nos nossos trabalhos. É justamente isso. Como ganhar mais. Mas não tem ninguém falando sobre o que você faz com aquele dinheiro que sobra. O que você faz com aquilo, né? A gente conversa com muitos empreendedores, inclusive, que falam Não, mas eu não invisto. Para que eu vou investir? Se eu colocar tudo na minha empresa de volta, imagina, o ROI, o retorno é muito maior. Então, eu não tenho nenhum tipo de investimento, eu não tenho... Tenho lá uma reservinha de emergência e tal, mas eu não invisto, não. Eu invisto na minha empresa. Cara, assim, se alguma coisa der errado, provavelmente você vai ter que depender do INSS lá na frente. Então, assim, não faça isso, né? Enquanto você tiver a chance, se vocês tiverem a chance, façam a própria previdência de vocês. Porque esses 30 anos... É tempo? É tempo. Mas esses 30 anos vão passar. De qualquer jeito, você investindo ou não. Então, é melhor que você esteja investindo, né? Porque o tempo vai estar a seu favor. Eu acho que, assim, mensagem final. Se meu pai quer engraxar e te conseguiu, você também consegue. Legal. Eu te desejo ainda mais sucesso. Manda um grande abraço para o seu pai. Porque ele faz parte do patrimônio do Brasil no que diz respeito à educação. Você transformou naquele cara que o exemplo fez com que ele arrastasse, né? Ele fala tão alto, aí ele passou a ter reconhecimento. E parabéns pela sua jornada de simplicidade e de lidar tão bem dentro desse ambiente que você foi criado. Tá bom? Legal. Obrigada, Vivera. E você que veio até aqui, não preciso pedir, né? Você vai compartilhar esse episódio que tá demais, não tá? É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.